Juliana Mantovani Detalhes. A Juliana você já conhece do programa, mas a loja é Juliana Mantovani Detalhes, que faz toda a diferença. Nós estamos aqui hoje para conversar com a Ju e para apresentar a Bel para vocês. Tudo bem, Bel? Tudo e você? Ju, e aí, me fala como é que está esse primeiro momento. Estou muito feliz. Eu tenho um movimento muito intenso aqui. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz com a receptividade que todo mundo está vindo. Um vem com bolo, outro manda um cartão. A vizinhança é boa também. Nossa, a vizinhança foi escolhida dentro. Você está do lado da Metro Quadrado e da Requinte. Do ladinho da Requinte e da Metro Quadrado. Mas, vina privilegiada. Nossa, maravilhosa. Estou muito feliz. Gente, essa loja tem luz, né? Luz real mesmo, que vem de fora e de vocês estão aqui. Obrigada, Mau. Eu já estive aqui duas, três vezes, não para gravar, olhando, tomando café com você. Encontrei várias clientes que eram da minha loja, da Via Vai. E aqui todo mundo feliz. E aí, eu já sou cliente. Aí, eu quero isso, eu quero aquilo. Que bom isso, né? É, é muito gostoso. Esse prestígio, esse prestígio é o que está me dando força para fazer desse espaço uma casa para receber vocês e também daqui, a de infinito, para o Brasil afora. Agora, você é uma mulher casada e tem um bebê recente, uma vida intensa. Eu sei que a Bel está aqui te assessorando, é só o braço direito. A Bel é tudo. É tudo da Bel, porque quando você não estiver, a gente vai conversar com a Bel. A gente está fazendo essa gravação hoje porque eu faço questão de apresentar a Bel para vocês. A Bel é a minha gerente de vendas aqui da loja e ela está com uma curadoria incrível de apresentar para vocês cada produto escolhido aqui para a nossa loja, desde a sua origem à versatilidade. Que esse é meu lema, né? Produto tem que ser para ser usado, ele tem que ser versátil, ele tem que rodar na casa. Se for para botar lá um a mais no armário, não leve, que não tem que ter. E a Bel, ela fala disso com muita propriedade. A Bel é muito perfeito com você. Senão, nem estaria comigo. Senão, não estaria aí. Não. E a Bel está no mercado já há muito tempo, né, Bel? Já, já faz um bom tempo. E eu percebo. E esse meio aqui eu sou apaixonada. Não só pelas porcelanas, mas pelos aromas e é sempre um encanto, né? Por tudo que tem aqui. Tudo que tem aqui e atender sempre um aprendizado. É por isso que você está fazendo sucesso nesse mercado, porque a gente tem que gostar do que faz. Ó, a Ju gostava tanto, como diz a família dela, comprou a loja. E você gosta, por isso que você passa essa verdade. É isso, Ju? E essa verdade que a Bel passa, gente, é só convivendo com ela para acreditar, Bel. É, Val. Só convivendo com a Bel para ver. Para ver em loco. Se ela fala assim, é a última porque é a última de verdade. Então, ela traz essa veia, ela traz essa... Não, não é conversa de atendente. Atendente. Atendente, porque vendedor de verdade, eu acho uma profissão muito linda. E ela é honesta. Entendeu? A profissão de vendedor é honesta. Agora, atendente é diferente. É diferente. É diferente. Muito bem. E semanalmente a gente vai estar mostrando uma linha de produtos. Uma linha de produtos. A gente vai começar pela Castelbel, onde eu vou deixar a Bel apresentar para vocês. Castelbel já é uma marca portuguesa maravilhosa. Depois os cristais. Depois porcelanas. Complementar essa linha da Castelbel, que eu não sei direito. Eu ganhei uma vela da Ju, que eu fui na casa dela e aquele... Gente, quem vai lá em casa, eu colocava no living, na sala de TV, melhor dizendo. Daí eu deixo no hall de entrada. Agora, quando eu faço o evento, as pessoas pedem que aquilo fica no ambiente. É essa linha que a gente vai estar apresentando? É essa linha que a gente vai estar apresentando, que a gente é exclusivo aqui em Cascavel. Só a gente vende a Castelbel. E a Castelbel, daí em 2007, ela migrou para uma linha premium, que é a Port Scali. Que é essa que eu te dei, mas é do mesmo núcleo. E essa que eu te presentei, e também tenho, né? Foi para nós dois. Essa composição dela, a Bel vai explicar para vocês, que ela é 100% óleo. Então, por ela ser oleosa, ela demora muito a ser gasta. Falando bem claramente, ela demora a ser gasta. E ela tem um aroma sempre intenso, porque não contém o álcool. Então, não evapore, não fica aquela coisa assim, que só quando você compra que é bom, no segundo, terceiro dia já não está mais. Muito bem. Eu já usava antes, né, Val? Não é que era de antes? Sim, Val, por isso que eu estou te falando. É, isso era bem antes. E agora, você vai me explicar tudo isso? Vou sim. Vamos lá? Vamos. Bel, essa aqui é do que a Ju estava falando, e é a que eu tenho na minha casa. Olha o tamanho, me fala disso, desse tamanho. Isso aqui é um tamanho além do padrão. Além do padrão. Essa é uma vela versão quatro pavios, para quem tem aquele espaço maior, uma casa com, a sala com o pé direito mais alto. Ah, porque daí o aroma fica mais. Fica, fica. E isso que a Ju estava falando ali do óleo, como é que é isso? Sim, essa vela, ela contém muito óleo. Se o PV tinha que ter cheiro. Muito óleo. E ela tem uvas na composição e noces amadeirados. Essa coleção, ela foi esperada para homenagear os vinhos do Porto. E ela é lindíssima. E esses filetes, essa daqui chega a ser filetada a ouro. Deixa eu ver. Essa embalagem é fosca. Ah, tá. Essa aqui é a versão... Menor. Um palito, digamos assim. Um palito. Um pavio, é isso? Um pavio, isso mesmo. Ah, essa aqui é o mesmo aroma. É o mesmo aroma. E aí a gente tem essa versão, tem essa versão e tem toda uma composição. O que são esses outros produtos, Bel? Esse daqui é uma versão difusor. Tem ele também na versão 2 litros. E esse é um pouquinho menor. Esses difusores, gente, eles são muito especiais. Eles contêm 100% de óleo na composição. Então faz com que a durabilidade dele seja muito maior. Por não conter o álcool e isolar com facilidade. E nós temos essas duas versões e aí tem esse tamanho maior que você estava me falando. Que isso aqui é até uma peça decorativa, né? Quer dizer, todas elas são, né? Todas elas são. Mas essa peça grande dá um super efeito. Super. Ela é também no vidro fosco e ela também tem as varetas pretas. Então ela é toda charmosa e com esse detalhe em ouro. Tem estilo. Super estiloso. Na verdade, isso aqui é bom para você ter na sua casa, mas como Juliana fez no passado comigo, você vai na casa de alguém pela primeira vez, em vez de levar flores, ou vinho, né? Que é o mais tradicional, você pode levar uma vela, você pode levar um aromatizante, né? Uma coisa nessa linha que eu acho que é um cheirinho que todo mundo gosta, né? Geralmente a pessoa que ganha, ela volta para depois adquirir a composição. Se ela não tem e não conhece, ela volta para comprar. Para comprar ou então para conhecer outras peças da coleção. Muito bem. Venha até aqui, Juliana Mantovani, detalhes. Ou você encontra a Ju ou você encontra a Bel. E aí você faz suas escolhas e principalmente conhece toda essa linha que é maravilhosa, especial dessa que a gente falou hoje, que eu posso aprovar, porque o cheiro é simplesmente maravilhoso. E tem uma linha completa. É isso, Bel? É isso mesmo. Obrigado, sucesso ao seu trabalho. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto